Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de outubro de 2020, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Turma que está aqui representada pelos seus membros titulares, na ordem de votação, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Nós julgamos, na parte da manhã, já alguns processos desta tarde, julgamos processos 35 a 43 e, naturalmente, fizemos isso com o permissivo da portaria, da nova redação do artigo 11 da portaria 17296, que faculta a possibilidade da gente antecipar o início da sessão de julgamento. E, nesse sentido, para não trazer qualquer prejuízo ao contribuinte, a gente deixou para a parte da tarde, porque era o horário regularmente agendado, o julgamento dos primeiros processos da pauta dessa tarde, que são os processos de 27 a 34, porque, além do vídeo de acompanhamento, de uma sustentação por vídeo, a gente terá o acompanhamento de representante do contribuinte. E, portanto, eu solicito a colega Patrícia que passe ao representante do contribuinte nosso link para que ele possa acessar o nosso ambiente virtual. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Itens 27 e 34 da pauta, doutor Leandro Martins, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, senhora Patrícia. Senhores, já se encontra no nosso ambiente virtual, o senhor Leandro Martins, a quem solicito é apenas que mantenha lá a sua qualidade do vídeo lá baixa, para melhorar o fluxo de informações aqui. Senhor Leandro, nós já vamos iniciar o julgamento do processo do contribuinte, os itens 30 a 34, né? O contribuinte caixa, desculpa, não leio 30. Itens 27 a 34. O atribuinte caixa de previdência e assistência dos servidores da Fundação Nacional de Saúde. Conselheiro relator é o Conselheiro Sávio, a quem, por favor, solicito iniciar a leitura do seu relatório, para que tão logo termine o seu relatório, a gente possa veicular o vídeo disponibilizado pelo contribuinte. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Presidente, picotou o áudio todo. Não sei se foi só para mim aqui. Caiu todo mundo. Bom, eu estou te vendo. Eu vou sair e entrar então, porque está picotando o áudio. O Bú está perfeito. Está me desculpando bem aqui. Douglas, você me vê normalmente, me ouve normalmente? Ouço e vejo normalmente. Ok, senhor Leandro, o senhor me ouve normalmente e me vê? O senhor pergunta a mim. O som de vocês, para mim, está ruim, presidente. É, eu já não consegui te ouvir direito, picotou o seu som. Pode repetir, por favor? O som de vocês, para mim, está ruim. Eu não ouço bem. Não ouço bem. Então, vamos ver aqui se a gente consegue... se algo muda nesse cenário. Pronto, vamos ver se fica mais estável agora. Deixa eu baixar a qualidade aqui do vídeo. Todos me ouvindo, senhores? Sim, presidente. Todos? Sim, eu estou ouvindo. O senhor Leandro, você está nos ouvindo? O seu som está fechado. Desculpe, para mim, ainda não está muito bem, infelizmente. Está picotando muito, embolando um pouco. Para a gente também... Para mim, aqui, o seu áudio também não está dos mais adequados. Eu estou ouvindo bem o doutor Leandro. É? Agora eu ouço bem. Ok. Melhorou. Ok, vamos ver os demais conselheiros, que eu não consigo vê-los. Para mim, está melhorando. Está perfeito. Rodrigo voltou. Deu tudo perfeito. Francisco voltou. Marcelo viu. Para mim, está funcionando perfeito aqui também. Para mim, está perfeito, presidente. Marcelo. Para mim, também está ok. Ok. Débora, nos ouve, Débora? Sim. Estou vendo todo mundo e o som está perfeito aqui. É, eu não consigo vê-los. Eu só vejo o guarito agora e apareceu o... É uma pena. Mas antes também estava aqui, o meu só apareceu o senhor, presidente. Mas depois ele voltou, todo mundo está aparecendo. Está normal, né? Estou aqui. O Marcelo apareceu aqui para mim, Débora. O senhor Leandro já apareceu. Está melhorando. Estou sendo melhorando agora. Eu, Daniel. Então, estamos todos presentes. Fora que ainda o link aqui da servidora Patrícia, que nos acompanha do cargo. Senhores, então vamos dar seguimento. Relatoria do conselheiro Sávio, contribuinte de caixa de previdência e assistência dos servidores da Fundação Nacional de Saúde. Aqui com o acompanhamento do senhor Leandro Martins Pérez e também a ver a sustentação oral por parte, se não estou enganado aqui com minhas informações, senhor Leandro. O vídeo da sustentação oral é pelo senhor Marco André Donley Gomes. Correto, presidente. Correto. Perfeito. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. O senhor vai começar por qual processo dessa sequência, Sávio? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. São oito processos no total, certo? Quatro que dizem respeito à cobrança de principais, aí vai diferenciar, então, somente o tributo. E quatro que dizem respeito a obrigações acessórias. Eu vou tomar por base aqui, nesse primeiro momento, o de final 2009-50, que, salvo engano, é já o primeiro, é o item 27, o primeiro aí desses oito, tá? E aí, depois desse, a gente entra no... Em relação aos das cobranças de obrigações acessórias, né, de descumprimento de obrigação acessória, são quatro, como eu falei, mas três deles se replicam e um outro é diferente. Então, assim que a gente terminar esse, a gente pega os outros dois das obrigações acessórias. Pode ser. Lembrando que, após a leitura do seu relatório, a gente tem um vídeo para assistir do patrônio do contribuinte, ok? Bom, esse aqui é de final 2009-50, tá? Trata-se, originalmente, de autoinfração consubstanciada no débito capital, que tem por objeto exigências de contribuições previdenciárias da empresa, rota patronal, contribuições destinadas ao financiamento do grau de incidência de incapacidade laborativa, JURAT, e contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor dos serviços prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho. E aí, a autuação abranja as competências de 1 de 2004 a 12 de 2004. Relatório fiscal encontra-se juntado às folhas 262 a 290. E aí, eu pego aqui as principais, aliás, pego os principais motivos que ensejaram a autuação. Primeiro, cooperativa de trabalho na área de saúde, CAPS Saúde. A empresa, na qualidade de gestora do plano de assistência médico-hospitalar, denominado CAPS Saúde, oferecido aos participantes do seu plano de benefícios assistenciais, conforme definições contidas no respectivo regulamento, anexo de folhas tais, efetuou a contratação de cooperativas de trabalho na área de saúde como parte da estratégia de implementação e administração do seu plano de assistência médico-hospitalar. Esta fiscalização, após efetuar um batimento, encontrou uma série de divergências entre estes três conjuntos de informações. Abaixo, segue um quadro comparativo entre os valores informados nas respectivas competências para a cooperativa tomada como exemplo. E aí, eu transcrevo aqui o quadro, vou passando aqui, houve divergências, questões da portaria 42, enfim. Item 1.20 do relatório, ausência de esclarecimentos e documentos. Diante da ausência de esclarecimentos, acompanhagem dos respectivos documentos que explicassem as divergências evidenciadas nas planilhas contidas no anexo 8, batimento portaria 42, NFS apresentadas e GFIPs, restou a fiscalização à labratura do alto de infração. Por descumprimento de obrigação acessórias, ele faz todo um procedimento fiscalizatório e aí, desse procedimento, a gente tem as outras autuações. E aí, houve a categorização das divergências apuradas, seguidas dos respectivos lançamentos dos créditos previdenciários correlacionados, lançadas no presente alto de infração. Primeiro item, diz respeito à questão das cooperativas de trabalhadores de saúde, aí vem a questão da assistência médica paga em benefício de dependentes. Item 1.34 do relatório fiscal. Custeio pela empresa da assistência médica em benefício dos dependentes. A legislação previdenciária exclui do conceito de salário de contribuição apenas os valores relativos à assistência médica prestadas aos seus empregados e dirigentes, não alcançando, dessa forma, as parcelas de valores da assistência médica prestada aos respectivos dependentes custadas pela empresa. Diante dos fatos e da documentação apresentada, esta fiscalização concluiu que tais pagamentos se constituem em valores pagos aos seus segurados enquadrados no conceito de salário de contribuição previdenciária, sujeitos, portanto, à incidência das contribuições previdenciárias. Aí, a autoridade também vai fazer o relato dos fatos geradores das contribuições lançadas. Em relação à questão das cooperativas de trabalho na área de saúde, item 4.2 do relatório fiscal. Após a análise da documentação apresentada pela empresa, relativa à contratação de serviços de cooperativas de trabalho na área de saúde, em conformidade com os esclarecimentos prestados em sua carta número tal, datada de tanto, esta fiscalização concluiu que a empresa adotou para o cálculo da contribuição de 15%, devida pela empresa contratante de serviços de cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, o critério indicado no inciso 2 do artigo 154 da INSS 71, vigente à época da autuação, e inciso 2 do artigo 229 da INSS 100. Abaixo de transcritos, ou seja, a base de cálculo da contribuição previdenciária será o valor dos serviços efetivamente realizados pelos cooperados. Parcela esta é integrante do valor bruto da nota fiscal apresentada. Em relação à questão da assistência médica paga em benefício dos dependentes, item 4.6 do relatório fiscal, assistência médica, a consolidação dos valores apresentados pela empresa por estabelecimento filial e por competência, anexo 32, representam os valores das bases de cálculos apurados e foram apropriados no sistema de auditoria fiscal SAFs, através do levantamento SAFs, identificado pelo Código AME, assistência médica dependente de empresa, com valores lançados no período de 1 de 4 a 12 de 2004. Pois bem, a recorrente foi devidamente intimada da autuação e apresentou impugnação tempestiva. A impugnação se encontra juntada às folhas 2.985 a 3.009. E aí a empresa suscitou as suas alegações em defesa, os autos foram encaminhados para apreciação da peste impugnatória e em acordos de folha 3.505, 3.514, a 13ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212-91, os créditos apurados originalmente deveriam ser imediatamente revistos em face de cobrança administrativa, sendo que, ao final, a turma entendeu por considerar devido o crédito tributário remanescente no montante principal de 329, 882 e 81 mil. E aí o acórdão restou ementado nos seguintes termos, transcrevo aí para os senhores. Na sequência, a hora recorrente foi devidamente intimada do resultado da decisão de primeira instância em 23 de 10 de 2009. A R encontra-se juntada às folhas 3.588 e entendeu por apresentar recurso voluntário de folhas 3.589 e 3.619, protocolado em 24 de 11 de 2009. E aí a empresa sustenta as razões do seu descontentamento. Os autos foram encaminhados para este conselho para apreciação do presente recurso voluntário. Então, essas informações seriam as que eu tenho para relatar para um momento. Ok, conselheiro Sábio, eu vou passar, então, ao vídeo, elaborado pelo contribuinte. Boa tarde, ilustríssimos senhores conselheiros desta igreja, segunda sessão, segunda câmara da primeira turma ordinária deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em atenção ao publicado no Diário Oficial da União, sessão 1, de 24 de setembro de 2020, iniciamos, na tarde de hoje, ao julgamento dos recursos voluntários que envolvem os interesses da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional da Saúde, CAP e SESP, indicados nas pautas, sob os números, sob as ordens 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Todos de relatoria do conselheiro Sábio Salomão de Almeida Nóbrega. Tomamos a liberdade de encaminhar aos senhores conselheiros breve memorial acerca dos casos em exame, destacando por necessário e para uma melhor compreensão das discussões envolvidas que estamos diante de oito autos de infração, todos originários e correlatos à mesma infração, suposto pagamento a menor de contribuições previdenciárias e multas, que podem ser resumidamente discriminados e apresentados da seguinte forma. Os processos na ordem da pauta 27, 29, 30 e 32, têm como objeto a cobrança de contribuições previdenciárias da folha de salários de terceiros, INCA e FMDE, e parcela devida pelos empregadores, cuja responsabilidade pelo cálculo, retenção e recolhimento é da recorrente. Todas incidentes sobre, um, pagamentos feitos às cooperativas de trabalho, dois, valores de assistência médica pagas aos empregados da recorrente e seus dependentes. Os quatro processos seguintes, que estão na ordem da pauta 34, 33, 28 e 31, estes envolvem a cobrança de multa por divergência entre as informações prestadas nos documentos fiscais referentes às contribuições previdenciárias não recolhidas e citadas nos processos anteriormente ordenados. Pois bem, com todas as venas da autoridade julgadora, entende a recorrente que os autos de infração correspondentes aos quatro primeiros processos, o final do processo administrativo 116, 117, 118 e 125, que exigem o pagamento das contribuições previdenciárias propriamente ditas, são totalmente insubsistentes, em vista que, e isso é importante, é o âmago da discussão, a cobrança das contribuições previdenciárias, incidências sobre os pagamentos feitos às cooperativas de trabalho, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 595838, este RE, vale lembrar, julgado com repercussão geral reconhecida. E que a cobrança das contribuições previdenciárias incidências sobre valores de assistência médica pagas aos empregados da recorrente e seus dependentes, é expressamente vedada por dispositivos legais, quais sejam os artigos 458, parágrafo 5º da CLT, combinado com o artigo 28, parágrafo 9º, a linha Q da Lei nº 8.212, de 91. No que se refere aos quatro processos indicados no quadro demonstrativo constante do memorial encaminhado a vozes e excelências, processos com finais 119, 120, 121 e 130, onde são exigidas multas por erro na inserção dos valores devidos, a título das contribuições dos documentos fiscais, tem-se por consequência que tais exigências também não merecem prosperar, na medida em que esses supostos erros, divergências, entre os valores devidos e os valores informados nos documentos fiscais, decorrem do fato de que as exações em questão não são devidas. E por essa razão, por consequência, não deveriam ser informadas nos livros fiscais, o que por si só basta para fundamentar a inexistência dos erros apontados nas respectivas autuações. Em suma, como as contribuições não são devidas, também não seriam elas informadas nos documentos fiscais, o que leva à conclusão de que, ao registrar valor zero de contribuições então exigidas, a recorrente teria apresentado os documentos com consequente acerto, sendo totalmente incabível, reiterem-se, a exigência das multas por descumprimento de supostas obrigações acessórias. A ilegalidade da cobrança nos quatro primeiros processos, ordenados na pauta de julgamento desta tarde, sobre os números 27, 29, 30 e 32, decorre não só dos entendimentos que, na época das autuações, já se alinhavam nesse sentido perante o judiciário, mas por derradeiro, diante da declaração da inconstitucionalidade firmada pelo STF, no julgamento do R&E citado há pouco, 595838, resumindo da emenda lançada no memorial, encaminhados a vossas senhorias, e que aqui, neste momento, destacamos apenas os itens 4 e 5. permitam-me, item 4 daquela emenda, o artigo 22, inciso 4, da lei 8.212, de 91, com a redação da lei 9876, de 99, ao instituir contribuição previdenciária, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, e extrapolou a norma do artigo 195, inciso 1A, da Constituição Federal, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa com o evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no artigo 195, parágrafo 4, com a remissão feita ao artigo 154.1 da Constituição Federal. O item 5 da emenda, então, assim, resume o resultado do julgamento. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 22 da lei 8.212, de 91, com a redação dada pela lei 9.876, de 99. Supremo Tribunal Federal, pleno, RE 595838, o relator, na época, ministro Dias Toffoli, recorrente até os estudos técnicos limitados, recorrida à União Federal, julgamento de 23 de abril de 2014, DJU de 8 de 10 de 2014. Essa decisão foi unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Evidente, portanto, a improcedência dessa parte das autuações, tendo em vista que, por se tratar de julgamento com repercussão geral declarada, todas as instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal, inclusive os tribunais administrativos, como este CARF, devem reconhecer e adotar o entendimento firmado pela Suprema Corte naquela época, 2014. Da mesma forma, no que se refere à cobrança das contribuições previdenciárias, incidência sobre valores de assistência médica pagas aos empregados da recorrente, tal cobrança também é totalmente legítima, tendo em vista a proibição desta incidência expressamente no artigo 458, paráfro 5º da CLT e no artigo 28, paráfro 9º da linha Q da lei nº 8.291, cuja redação encontra-se lançada no recurso apresentado e no memorial, da mesma forma encaminhado a vossas senhorias. Então, eu deixo de ler aqui os artigos de lei, já conhecidos na CLT, na lei 8.212, e que nós lançamos de forma ilustrativa nos memoriais encaminhados a vossas senhorias. Assim, tem-se por expressa disposição legal que é vedada a incidência das contribuições previdenciárias sobre valores de assistência médica pagas aos empregados da recorrente, o que demonstra a improcedência das autuações também nesta parte. No que se refere aos quatro processos da pauta ordenados sob os números 34, 33, 28 e 31, onde estão exigidas as multas por erro na inserção dos valores devidos a título das contribuições nos documentos fiscais, a sua cobrança por arrastamento também não merece prosperar. Aliás, é importante destacar que as divergências entre os valores devidos e os valores informados nos documentos fiscais decorrem do fato de que, conforme já anunciado acima, as exações em questão não são devidas e, por essa razão, não deveriam ser informadas nos livros fiscais, o que demonstra existir, por consequência, os erros apontados nas atuações tratadas nesses últimos quatro processos. No entanto, segundo o entendimento das autoridades que lavraram autos de infração, esses valores seriam devidos, sendo necessária a sua informação nos documentos fiscais. Com efeito, como é inequívoca a afirmação de que as contribuições não são devidas, repito, e por isso não foram informadas nos documentos fiscais, a recorrente, por decorrência lógica, apresentou os documentos fiscais com acerto, sendo totalmente incabível a exigência das multas por suposto descumprimento das obrigações acessórias. Dessa forma, como esses últimos processos que exigem o pagamento das multas, processos administrativos com finais, 119 barra 2009 traço 93, 129 barra 2009 traço 18, 121 barra 2009 traço 62 e 130 barra 2009 traço 53, são originários e decorrente dos primeiros processos que exigem o pagamento das contribuições propriamente ditas. Eles devem ter o mesmo desfecho, portanto, produzido naqueles, ou seja, como a cobrança dos quatro primeiros processos não devem prosperar, como já disse acima, a cobrança das multas nos últimos processos também devem ser afastadas por serem decorrentes de autuações que também foram afastadas. Além disso, além de não devidas, tem-se que casos subsistam, somente argumentando, devem ser reduzidas nos termos apontados nos respectivos recursos. porque as multas lançadas, ainda que elas subsistissem nesses autos de inflação, elas estão invadas de equívocos. Nos três primeiros casos, por exemplo, não houve agravante algum que justificasse o aumento da multa de 6 para 13 mil. Então, só a título de exemplo, nos três primeiros casos houve esse equívoco. E isso tudo está lançado lá no nosso recurso voluntário e nos memoriais apresentados a vossas senhorias. E, assim sendo, para encerrar essa breve sustentação, a recorrente espera que este egrégio-conselho administrativo de recursos fiscais dê provimento aos seus recursos voluntários para afastar a cobrança lançada nos processos em epígrafe. No entanto, isso não pode ser apenas para argumentar, caso esse tribunal mantenha a cobrança das multas lançadas, nos quatro últimos processos do quadro demonstrativo do memorial encaminhado a vossas senhorias, o que se admite, repito, se a pessoa é um argumentar, a recorrente espera, como já requerido em seus recursos voluntários, que o julgamento seja convertido em diligência para a realização de perícia ou será comprovada a inexistência de divergência entre os valores devidos e os valores informados dos documentos fiscais apresentados à Receita Federal. Senhores conselheiros, é o que eu tenho a dizer, reiterando, desse modo, o que consta dos memoriais encaminhados a vossas senhorias e dos nossos recursos voluntários examinados e, esperamos, julgados procedentes na tarde de hoje. Muito obrigado. Senhores, todos acompanharam adequadamente aí o vídeo? Sim, presidente. Por favor, parceiro relator, fique à vantagem para a leitura do seu voto. Retomando aqui, presidente, nós estamos analisando, como eu falei, o item 27, final 2950, tá? E aí, é um processo que tem por objeto exigências de cota patronal, gilharte e contribuição sobre serviços de cooperados. Aquela contribuição prevista no artigo 22, inciso 4, da 8.212, tá? Então, retomando. O presente recurso voluntário foi formalizado dentro do prazo legal e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Daí, por que eu devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias. Observe-lhe logo que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações. Primeiro, do erro de maturação da base de cálculo das contribuições incidentes sobre os valores pagos às cooperativas de trabalho que lhes prestam serviços previstos no artigo 22, 4, da 8.212. Segundo, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da cobrança das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos feitos às cooperativas de trabalho. E aí, nesse item, a empresa lança mão dos seguintes argumentos. Violação ao artigo 195.1.1a e parágrafo 4º, combinado com o artigo 152.1 e artigos 174, parágrafo 2º e 146.3a, todos da Constituição Federal, bem como ilegalidade ao artigo, a lei 5.764 de 71. O terceiro argumento diz respeito à não incidência das contribuições sobre os valores pagos aos empregados correspondentes à assistência médica concedida aos seus dependentes. O que a empresa vai dizer? Que os valores pagos aos funcionários da cooperativa a título de assistência médica prestada aos seus dependentes não podem sofrer a incidência das contribuições pelas seguintes razões. Não apresentam natureza de retribuição do serviço prestado. E, portanto, não se enquadram no fato gerador nem compõem a base de cálculo das contribuições. Que o artigo 28, parágrafo 9, alínea Q da lei 8.212, afaste expressamente a incidência das contribuições sobre os valores mencionados. O artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 da CLT, não considera a assistência médica prestada aos empregados com o salário. Enfim, ao final, a empresa requer aqui a procedência do recurso e a convenção, e alternativamente a convenção do julgamento em diligência, para que a autoridade competente possa realizar a prova perencial de acordo com os quesitos citados anteriormente. Bom, eu abro aqui três, quatro topos, basicamente, e vou passar por cada um deles. Em relação à questão do erro na apuração da base de cálculo e da incidência das contribuições previstas ali no 22.4 da 8.212. O que é que eu digo? Da declaração de inconstitucionalidade da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4, da lei 8.212. De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário nº 595.838 SP, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, e acabou declarando a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 22, da 8.212. Com redação dada pela 9.876,99. E aí transcrevo toda a emenda do acórdão do R.E. O Supremo Tribunal Federal acabou firmando a tese de repercussão geral nº 166 nos seguintes termos. É inconstitucional a contribuição prevista, previdenciária prevista no artigo 22.4 da lei 8.212. com redação dada pela 9.876,99, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. E aí eu estou invocando aqui o artigo 62, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do regimento interno do CAF para dizer ao final que, enquanto conselheiros que compõem a administração pública federal, nós temos o dever de nos alinharmos à tese que restou fixada pelo STF, no Recurso Extraordinário 595.838 SP. E aí tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso 4 da lei 8.212.91, entendo que o montante correspondência à alíquota, à incidência da alíquota de 15% sobre os valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços executados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser excluído da presente autuação. Tópico 2, das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade e da aplicação da súmula CAF nº 2. Retomando aqui a alegação do contribuinte, inconstitucionalidade ao artigo 95, 152, 174, 146, ilegalidade à lei 5.764 de 71. Nós já estamos cansados de saber que o CAF aqui, enquanto tribunal administrativo, não tem o poder de declarar inconstitucionalidade ou afastar lei, decreto, enfim, sob juiz de valor de inconstitucionalidade e ilegalidade. E aí por isso mesmo eu estou aplicando neste ponto os artigos 26A do decreto 70.23572, acumulado com o artigo 62 do regimento interno do órgão e por fim a súmula CAF nº 2, que dispõe que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Item 3, do enquadramento no conceito de salário e contribuição dos valores despendidos pela empresa a título de assistência médica concedida aos dependentes dos empregados. As alegações de que as contribuições previdenciárias não devem incidir sobre os valores pagos aos funcionários da cooperativa a título de assistência médica prestada aos seus dependentes devem ser analisadas a partir da inteligência do artigo 195, inciso 1, alinhado à Constituição Federal. E aí eu faço um apanhado à legislação, começando aí pelo 195, 1, da Constituição, passando 195, 1, a linha A, né, que dispõe ali sobre a folha de salários, ainda que não haja vínculo empregatício, enfim. Passo aqui pelo 201, parágrafo 11 da Constituição, que dispõe que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Transcrevo a redação deste artigo, né. Venho falando aqui da mudança que ocorreu no 195, 1, a partir do advento da Emenda Constitucional 20, de 98. Venho trazendo uma citação doutrinária aqui do Elias Sampaio Freire, que inclusive foi conselheiro por muitos anos deste órgão. Ele vem apenas... O pensamento dele apenas corrobora essa questão do alargamento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Venho falando aqui. A regra matriz das contribuições previdenciárias encontra suas hipóteses de incidência e respectivas de base de cálculo delineadas nos artigos 22, inciso 1, e 28, inciso 1, da lei 8.212, 9 e 1. E aí destaco, em específico, o artigo 28.1, que dispõe o quê? Sobre o entendimento do salário de contribuição. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as bojetas, ganhos habituais, sob a forma de utilidades e ou aditamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelo serviço efetivamente prestado, quer pelo tempo, a disposição do empregador ou tomador de serviço nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, integra o conceito de salário e contribuição. Também faço aqui um apanhado do próprio artigo 214, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048-99, que também dispõe sobre o conceito e definição do salário de contribuição. fixadas, e aí, depois dessas premissas que eu fixo aqui, em relação à legislação e etc. e tal, com posições doutrinárias, eu venho aqui me debruçar sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto. Então, eu falo, fixadas essas premissas iniciais, registre-se que o ponto nuclear da presente discussão e que aqui nos interessa, diz com os valores despendidos pela empresa a título de assistência médica concedida aos dependentes dos empregados. A rigor, observe que os artigos 28, parágrafo 9, a linha Q da Lei nº 8.212, nº 214, 9, inciso 16 do RPS, dispõe sobre os valores relativos à assistência médica prestada aos empregados e dirigentes da empresa. E aí, o que é que a lei aqui dispõe, né? Artigo 28, parágrafo 9. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares. Destaco, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Menciono, como eu falei para vocês, o artigo 214 do RPS, e aí venho falando o quê? Pelo que se pode notar, a legislação tributária exclui do conceito de salário e contribuição apenas os valores correspondentes à assistência médica prestada aos empregados e dirigentes da empresa, de modo que os valores despendidos pela empresa a título de assistência médica concedida aos dependentes dos empregados não estão ali compreendidos e acabam integrando o conceito de salário e contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias. E aí colaciona a jurisprudência deste órgão, veio dizendo o quê? A jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido de considerar que os valores despendidos pela empresa com assistência médica concedidos aos dependentes dos empregados integram o salário e contribuição. Então, um voto aqui do Kleber Ferreira de Araújo, outro voto aqui do Martim da Silva Gesto, que inclusive foi vencido, e aí o conselheiro Marcelo de Sousa Satellis foi designado redator, né? Transcrevo mais um júdios prudência, recente, para corroborar o entendimento firmado anteriormente, mais um processo aqui de lavra do conselheiro Kleber Ferreira Nunes Filho, em que dispõe que os valores despendidos pela empresa com assistência médica relativa a dependentes e em seus empregados integram o salário e contribuição. De todo modo, o que deve restar claro é que as normas jurídicas constantes dos artigos 28.9, a linha Q, da Lei nº 8.212, nº 214, nº 9, inciso 16, do Regulamento da Previdência Social, dispõe que apenas os valores relativos à assistência prestada por serviços médicos ou odontológicos dos empregados e dirigentes é que não devem integrar o conceito de salário e contribuição, e, por conseguinte, não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. E tanto é assim que o próprio artigo 214, parágrafo 10 do RPS, dispõe que as parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis. Então, por essas razões, eu entendo que os valores despendidos pela cooperativa título de assistência médica concedida aos dependentes dos empregados integram o conceito de salário e contribuição nos termos dos artigos 28.1 da 8.212 e 214.1 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048-99, e, por isso mesmo, devem compor a base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. No último tópico aqui, que é a questão do pedido de realização de perícia, pedido alternativo de realização de perícia, o que é que eu venho dizendo? Da desnecessidade da realização de diligências e perícias e da inteligência do artigo 29 do Decreto 70.235. E aí, já passando aqui, faço um apanhado doutrinário para dispor que o processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, por estar vinculado à legalidade, enfim. E aí, passo já direto ao ponto. Decreto 70.235.72, artigo 29. O que é que dispõe? Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Aí, faço um apanhado da doutrina, que dispõe, respeito ao entendimento desse artigo 29, e venho dizendo o quê? O ponto que deve ser destacado é que, ainda que o artigo 29 autoriza a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que entender necessárias, com a finalidade de complementar ou obter esclarecimento sobre as provas que já foram trazidas aos autos, o fato... O ponto que deve ser destacado é que, ainda que o artigo 29 dispõe nesse sentido, o fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por demais suficiente e permite que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em intígio, de modo que a conversão do julgamento e diligência acaba se mostrando de todo desnecessária. Neste contexto, destaque-se que as perícias apresentam como destinatária final a autoridade julgadora, e por isso mesmo, apenas ela pode avaliar sua pertinência para a solução da LIDE, de modo que a prova pericial se mostra útil apenas quando não houver possibilidade de se encontrar a verdade material por outra forma mais simples. A perícia se revela, pois, como prova de caráter especial, e apenas será cabível nos casos em que a interpretação dos fatos demanda em juízo técnico. Daí por que simples pedidos de perícia que tem por objeto a análise de documentação contábil e fiscal desacompanhada já devido a justificativa de que se trata de medida imprecedível para a medida da questão, são consideradas, via de regra, como solicitações meramente protelatórias. E aí, venho corroborando minha linha de entendimento com alguns julgados deste conselho administrativo. Ao final deste tópico, que a gente está analisando aqui em relação ao pedido de perícia, o que é que eu disponho? Então, ainda em vista que a perícia se revela como prova de caráter especial e somente se justifica quando a interpretação da matéria ou dos fatos demanda em juízo técnico, cuja comprovação não pode ser realizada no corpo dos autos, entendo que, no caso em apreço, a realização da perícia tal qual formulada é um tanto desnecessária, já que os documentos fora juntados não demandam o conhecimento técnico especializado que extrapola o conhecimento técnico jurídico das autoridades autuante e julgadora. Então, em conclusão, eu estou conhecendo aqui do presente recurso e estou dando parcial provimento apenas para excluir da autuação o montante e seus consecutários legais correspondente à incidência da alíquota de 15% sobre os valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços executados cooperados por intermédio cooperativo de trabalho em virtude da declaração de inconstitucionalidade dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo aqui tem esse desfecho, presidente. Ok, parceleiro. Senhores, considerações? Presidente, eu tenho. Oswaldo? Eu concordo com o Sávio em relação à questão da cooperativa falar, mas eu vou abrir divergência em relação à questão da assistência médica aí. Eu entendo que esses casos não são de isenção e sim de não incidência. Já votei nesse sentido em outros casos, acho que é um caso da Coca-Cola em 2017. Estava verificando aqui o relatório fiscal, a única questão aqui foi em relação ao pagamento dos dependentes. ele não questiona se o plano era diferente para um ou para outro, enfim. Foi exclusivamente em relação a isso. O meu entender, assim, deve-se interpretar de acordo também, não só com o 22, mas também em relação ao 458 da CLT para o segundo e o inciso 4. Eu vou só ler aqui para os senhores e dar uma licença. 458 da CLT fala, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais. Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente a empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas, tá? Aí vem o parágrafo segundo. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Aí vem, praticamente copiando o dois, só que na minha opinião mais abrangente. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. assim, o 458 da CLT, aí fazendo interpretação com o artigo 110, aliás, o artigo 110 é uma norma de interpretação do CTN com o 22, aí, ele é mais abrangente, ele não faz discriminação alguma. E pela Constituição, pelo artigo 7º da Constituição, no inciso, artigo 7º do CISO 4, fala do salário mínimo, do SADNEI, nacionalmente unificado, aí vem, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com horadia, alimentação, aí, no caso, educação, eu não vejo, assim, o porquê, é um benefício, não se discute isso, a fiscalização não discutiu isso, se é pago mais para um ou mais para outro, diferenciado para dirigente ou não dirigente, enfim, a única questão é a questão do dependente, e, assim, fazendo uma interpretação não em relação com uma isenção, aplicando o 111, mas, sendo norma de não incidência, portanto, não há fato gerador, eu entendo que, nesse caso, como, assim, de forma análoga àquele que eu julguei anteriormente, em 2017, a composição nem era essa, eu entendo por dar provimento, aí no caso, e eu afastaria também nessa parte aí, tá, eu entendo que o fato de estar pagando, vamos dizer assim, dentro do salário ali, vamos dizer assim, indiretamente, beneficiando indiretamente o empregado, mas é sua família, pra que que você trabalha? Pra beneficiar sua família, muitas vezes aí, você tá até tirando esse pessoal aí, do SUS, que não consegue aí, nem sequer atender aí, né, pelo menos você pagando um pai de família aí, que consegue trabalhar, e tendo esse tipo de assistência aí da empresa, você tá corroborando aí, pra, né, pra melhorar, eu acho que, todo o bem-estar aí, e a vida do povo aí, enfim, é minhas considerações, tá, mas juridicamente, tendo que é questão de não incidência, né, fazer toda essa interpretação, baseando pela CLT, e a Constituição aí, eu afastaria. Ok, é um tema, já que não é novo na turma, né, a gente já discutiu essa aplicação do 458, em outros casos, eu entendo aí, absolutamente pertinentes as colocações do conselheiro Marcelo, embora tenha a minha posição pessoal, de que o 458 trata de salário, e o 28 trata de salário de contribuição, são, me parece, que conceitos diversos, de que não dá pra gente utilizar o que tá falando, o que a CLT fala de salário, pra que uma norma específica trata de salário de contribuição. Até pra fazer um paralelo, né, com os argumentos trazidos aqui pelo conselheiro Marcelo Risso, eu tô plenamente convicto de que de que tira a gente do SUS, de que vai beneficiar a família, mas a própria previsão de salário mínimo, ela, ela tá, é constitucional, ela vem dizer que é um valor suficiente pra pagar, inclusive, lazer, alimentação, moradia, e nada disso é excluído do conceito de salário de contribuição, né, então, na verdade, me parece que tá tratando de coisas diferentes, e quando a própria, a própria lei, aí a lei específica, que é o de 2.212, traz o conceito de salário de contribuição dizendo o que que é e o que que não é, não me parece que 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 daria pra eu fazer esse link, então, sempre foi o meu posicionamento contrário a essa conclusão, isso já bem antigo, desde a época do presidente anterior, o conselheiro Carlos Henrique, mas, de todo modo, eu, eu, eu entendo é, é, é corretas as conclusões do relator, embora, se eu tivesse fazendo, e é lógico, né, a gente nunca se debruça sobre o processo como o próprio relator teve a oportunidade de se debruçar, mas a impressão que tive é que os argumentos do contribuinte relacionado a erro de cálculo, portanto, que ensejavam a necessidade do pedido de perícia estavam relacionados aos valores de a cooperativa, os valores lançados em incidentes sobre as faturas, os serviços fechados por internet cooperativa de trabalho, da mesma forma, os argumentos relacionados à inconstitucionalidade, eles estavam relacionados à cooperativa de trabalho, então, portanto, eu não entraria nesse mérito, né, de falar assim, olha, isso aqui não compete ao CAF, eu acho que quando o conselheiro chega lá em cima e fala assim, olha, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa exigência que ela é inconstitucional perde o objeto restante que está relacionado à própria argumentação, ou seja, eu não vou discutir mais, não vou discutir mais a questão da inconstitucionalidade, não vou discutir mais a questão do erro de cálculo, eu já vi que o Sábio fez uma uma sinalização negativa, mas é isso, sabe, naturalmente, eu estou fazendo, como disse, frisei inicialmente, dentro dessa leitura muito superficial que faz quando acompanha o seu voto, mas de todo modo as suas conclusões para mim são absolutamente pertinentes e esse tem sido realmente tem sido a tônica das decisões mais recentes aqui no Conselho Administrativo. Senhores, alguém quer fazer alguma outra consideração? o Conselheiro Marcelo, como disse, ele diverge do Conselheiro Sábio para dar provimento ao recurso, na verdade, ele afastaria também a incidência sobre a parcela das despesas médicas, dos gastos com despesas médicas dos dependentes e o Conselheiro Sábio mantém a autuação nessa parte e... O Presidente até pegando o gasto aqui, como o senhor bem relatou, eu também entendo que o salário de contribuição, a partir do momento que houve, vamos dizer, o alargamento da base de cálculo da contribuição previdenciária e isso foi, inclusive, posto pela própria Constituição Federal, a partir da emenda 20 de 88, eu já entendo que nem entre um jogo da CLT, entendeu? A gente tem uma norma específica, não dá para chegar e invocar os 110 aqui do CTN para puxar os 458 da CLT quando os institutos não são os mesmos, né? Enfim, nesse ponto, e no outro ponto da questão das inconstitucionalidades, o que é que acontece? A gente viu aqui que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do 22, mas aqui o que é que ele levanta? Inconstitucionalidade do, do, violação aos artigos 195, aí a gente poderia enquadrar no 22, mas também violação ao 152, violação ao 174, violação ao 146 e também ilegalidade à lei 5.764 no 71, então ele faz de uma forma mais abrangente, então por isso que eu achei por bem trazer essa questão da inconstitucionalidade e legalidade, ele não se reporta e não se limita tão somente à questão lá do 22.4 para o 8.212, não, tá? Seria isso. Ok, senhores, alguém mais quer fazer alguma observação? Então podemos partir para o voto com a ressalva novamente de que o conselheiro relator vota por excluir apenas a tributação incidente sobre os serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, o conselheiro Marcelo Rício está dizendo divergência pela exoneração também do valor das despesas médicas relativas aos dependentes dos empregados. Daniel, por favor, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Rodrigo. Presidente, eu vou acompanhar o relator nesse caso. Guarito. Você também acompanha o relator, viu? Toda. Eu vou acompanhar o relator até porque eu acho que não tem vontade de vergência em outro caso. Ok. Débora? Eu acompanho o relator. Sabe, Marcelo já votou divergindo do posicionamento do relator. Eu também acompanho o relator. Senhores, então, esse processo ele vai ficar com o seguinte resultado. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação um montante em seus conceitários legais correspondente aos serviços executados por cooperados por intermédios cooperativos de trabalho. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva que deu provimento ao recurso. Esse resultado, o conselheiro sabe, ele se aplica a quais outros processos? vou te falar agora, nós estamos no 2009 50, e aí nos outros três, 2009 41, 2009, na sequência 28, 29 e 30, as únicas alegações nesses outros três processos que o contribuinte faz é a respeito dessa questão da não incidência sobre assistência médica concedida aos dependentes. Então, como o primeiro processo abrangeu maiores alegações, eu tratei primeiro daqueles, mas o resultado desse primeiro aqui se replica nesses três que seguem a pauta, 28, 29 e 30. 30. Tá? É. E o seguinte? E aí a gente vai, esse resultado do 27 vai para o 28, 29 e 30, tá? E a gente vai para agora para os obrigações, para os obrigações acessórias, pode ser? Por favor. Tá, eu usar as obrigações acessórias, o que é que vai mudar de um para o outro é apenas o CFL, tá? E aí eu vou pegar como parâmetro aqui, esse de final 2009, 2009, 9 e 3, que é o 32 da pauta. e apenas uma complementação, todos esses três aqui tem, né, contém as mesmas alegações. O que é que vai mudar, como eu falei para vocês, é apenas o CFL. Nesse primeiro a gente tem o CFL 35, no outro 34 e no outro 38. Então, começando aqui, esse de final 2009, 9 e 3. Trata-se de autoinflação com substanciamento de um débito capital, por quanto a empresa teria deixado de prestar à Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma pré-estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. CFL 35 portaria, aliás, desculpe, aí eu trago aqui o relatório fiscal de folhas 76 e 79. O que é que dispôs a autoridade lançadora em relação aos motivos que ensejaram essa autuação? Primeiro, arquivos digitais portaria 42 de 24 de junho de 2003, publicado no DOA em 30 de 6 de 2003. A empresa apresentou a fiscalização o arquivo digital contendo informações das notas de serviço emitidas por terceiros prestadores de serviço, pessoas jurídicas e físicas, em desacordo com os padrões e formatos definidos na portaria 42, uma vez que foram identificadas diversas divergências entre as informações prestadas neste arquivo e as informações constantes nos documentos fiscais, notas fiscais, faturas e recibos entregues pela empresa a fiscalização no período de 1 do 4 ao 12 do 4. A empresa apresentou, além de outros, além de outros, sua contabilidade e folha de pagamento à fiscalização e-mail digital. De acordo com o layout previsto no manual tal, apresentou ainda as informações das notas fiscais, faturas e recibos emitidos pelas cooperativas de trabalho na área de saúde, seu respectivo cadastro de cooperativas, forneceu também sua memória de cálculo das parcelas que compuseram os valores informados nas GFIPs relativos às bases de cálculo de valores pagos a cooperativas de trabalho. E aí, onde é o ponto? Item 6 do relatório fiscal, divergências. Do confronto entre as informações prestadas no arquivo digital da portaria 42 e as contidas dos documentos fiscais, verificam-se diversas inconsistências entre os valores e datas de emissão dos documentos fiscais lançados no arquivo digital fornecido no formato da portaria 42 e os valores e datas de emissão dos documentos fiscais entregues à fiscalização. E aí, a fiscalização tentou intimar aqui a empresa por diversas oportunidades, né? Enfim, a empresa foi devidamente intimada da autuação e apresentou a impugnação de folha 105 a 124 em que sustentou os motivos de fatos direitos, os pontos de discordância e as razões em que fundamentava sua pretensão defensiva. os autos foram encaminhados para que a impugnação fosse apreciada e aí, em acordão de folha 136 a 137, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente a empresa foi devidamente intimada do resultado da adição de primeira instância e entendeu por apresentar recurso voluntário de folha 140 a 160 protocolado em 24 de novembro de 2009. O recurso foi encaminhado para a nossa apreciação aqui. E aí, fazendo juiz da admissibilidade do recurso, eu entendo que foi protocolado dentro do prazo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. É porque eu conheço e passo a apreciá-lo. Quais são as alegações da empresa? Primeiro, da inexistência de divergência nas informações prestadas às autoridades fiscais. Que não há divergência nas informações prestadas às autoridades fiscais e que havia cumprido a legislação ao realizar o lançamento de sua contabilidade de forma discriminada nos termos do que dispõe o artigo 32 inciso 2 da lei 8.212. Segundo, da necessidade de redução do valor da multa que a multa deve ser reduzida por força do artigo 283 inciso 2 da linha A do decreto 3.048.99 deve ser fixada no valor mínimo de 6.361. Terceiro, do efeito abusivo e confiscatório da multa cobrado no presente autoinflação. Quarto, da falta de razoabilidade na cobrança da multa em questão que o erro cometido não causou qualquer lesão aos cofres públicos e que se a autuação prevalecer o físico estará exigindo multa sem que a empresa tenha tido a intenção de lesar os cofres públicos de modo que essa situação acaba demonstrando claramente a falta de razoabilidade da cobrança da multa. Bom, passando aqui para os meus fundamentos da infração à obrigação tributária constante dos artigos 32.3 da lei 8.212 e 225.3 do RPS. De início, verifique-se que a obrigação que as empresas têm de prestar receita todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida bem como os esclarecimentos necessários para a fiscalização CFL 35 apresenta natureza acessória nos termos que prescreve o artigo 113.2 do Código Tributário Nacional e a rigor dispõe que as obrigações acessórias decorrem de legislação tributária e tem por objeto as prestações previstas no interesse da regalação ou da fiscalização de tributos. As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária que, aliás, compreende as leis dos tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que vessem em todo o impacto sobre tributos e relações jurídicas a elas pertinentes. E aí eu invoco aqui o artigo 101 do CTN que dispõe que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem o conceito de normas complementares. Passo aqui a invocar o 32.3 que dispõe sobre a obrigação da empresa prestar todas as informações cadastrais financeiras incontáveis no interesse da receita do INSS na forma estabelecida bem como os esclarecimentos necessários. E aí o que é que eu venho dizendo? Pelo que se pode notar as empresas devem enviar as informações cadastrais financeiras incontáveis de interesse da receita do INSS de acordo com a forma estabelecida por tais órgãos de modo que à época dos fatos aqui discutidos tais informações deveriam ser transmitidas nos modos das prescrições constantes da portaria INSS número 42 de 24 de junho de 2013 publicada no DO em quinta do seis de 2003 e aí o que é que dispõe o parágrafo segundo do artigo primeiro da portaria as informações de que trata o capítulo deverão ser apresentadas em arquivos padronizados no que se refere a registros contáveis fornecedores e clientes documentos fiscais folhas de pagamentos o parágrafo terceiro dispõe o que as informações que não se enquadrarem numa parágrafa anterior deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas atendido o disposto nos itens e especificações técnicas dos sistemas e arquivos enfim vou indo aqui no caso em tela note que ainda que a empresa tenha apresentado tantos documentos contábeis e folhas e folhas de pagamento em meio digital de acordo com o layout previsto no manual normativo de arquivos digitais conforme estabelecer a instrução normativa 12 do 6 de 2006 bem como as informações de notas fiscais faturas e recebidos emitidos pela portaria de trabalho e seus efectivos cadastros em formato definido na portaria 42 o fato é que a partir do confronto entre as informações prestadas nos arquivos digitais e as informações contidas nos documentos fiscais a autoridade acabou constatando diversas inconsistências entre os valores e datas de emissão dos documentos fiscais lançados em arquivos digitais fornecidos no formato apotelio 42 e os valores e datas de emissão dos documentos fiscais entregues à fiscalização ou seja a autuação aqui teve um motivo essa questão das divergencias inconsistências naquilo que constava dos documentos digitais e naquilo que constava nos próprios documentos fiscais e aí nesse ponto eu estou aqui mantendo a autuação por conta dessas divergências em relação ao item 2 da questão da redução da multa eu estou aplicando aqui a portaria interministerial MPS MF número 48 2009 e aqui qual é o ponto eu venho dizendo aqui que a própria lei 8.212 9.1 bem como o próprio regulamento da previdência social dispõe inclusive esses dispositivos fizeram parte da autuação dispõe que os valores expressos em moeda corrente nesta lei ou no regulamento são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios da pretensão continuada da previdência social e aí qual é o ponto a época da laboratória do presente de autoinfração encontrava-se vigente a portaria interministerial 48 de 12 de fevereiro de 2009 publicada no DOE 13 de 2 de 2009 a qual dispunha sobre o reajuto dos benefícios pagos pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS e dos demais valores constantes do regulamento da previdência social e dava outras providências e aí o artigo oitavo desta portaria interministerial dispõe o que o valor da multa indicado no inciso 2 do artigo 283 do regulamento da previdência social que é o dispositivo que a própria empresa invoca é de 13.291,66 ou seja aquele valor lá de 6.000 e pouco que a empresa menciona nessa época aqui da autuação foi reajustado então a autoridade fiscal já utilizou esse valor reajustado e aí qual é a minha conclusão aqui tendo em vista que a época da autuação dos valores expressos no artigo nos artigos 92 inciso 2 a linha B não 92 da lei 8.212 e 282 inciso 2 a linha B do regulamento da previdência social haviam sido atualizados por expressa autorização dos artigos 102 e 373 do RPS a partir da vigência a partir da vigência da portaria interministerial número 48 2009 que em seu artigo 8 inciso 6 prevê o valor mínimo de 13.291 não há que se cogitar de qualquer redução do valor da multa uma vez que a autoridade da autuação já havia fixado no valor mínimo devidamente atualizado terceira alegação questão de que a multa é abusiva e apresenta caráter confiscatório enfim nesse ponto aqui para poupar da leitura eu estou aplicando aqui a súmula CAF número 2 que a gente já está cansado de fazer em relação ao outro ponto da questão de falta de razoabilidade que a empresa dispõe que a infração não causou qualquer dano ao erário público nesse ponto em específico eu estou aplicando aqui o artigo 136 do CTN para dizer o que já vou para o final entendo que as alegações formuladas pela recorrente no sentido de que a multa aplicada é desarrasada e de que a infração não causou qualquer lesão ao erário público são de todo irrelevantes porque nos termos do artigo 136 do CTN a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade natureza e extensão dos efeitos do ato então por todas essas razões eu estou conhecendo o recurso e estou negando o provimento então esse é um resultado presidente que se aplica aos processos de final 2009-93 2009-18 e 2009-62 ok conselheiro senhores alguém quer fazer alguma consideração presidente esse é o CFL 35 que ele julgou né é só pra no resultado não tem coerência em relação a minha parte aí no caso talvez o CFL 68 eu daria provimento né seria por maioria ok esse aqui é se acompanharia o conselheiro aí na toa sim eu estava verificando aqui identificando o fato aqui nesse caso sim só o CFL 68 mesmo que eu excluiria perfeito mas no CFL 68 também a posição seria pra dar provimento parcial né sim é porque tem a outra parte da outra parte antiga alguém mais quer fazer alguma consideração senhores ok Daniel como voto Daniel eu acompanho o relator Rodrigo também acompanho o relator presidente Rita eu também acompanho o relator acompanho o relator acompanho Marcelo acompanho nesse caso ok senhores então nesse caso os membros também acompanham a quadra um pouco unanimidade de votos em negar provimento é o soluntário é o 32 trata de qual CFL ou é um CFL 35 aí 32 é o final 2009 9 e 3 isso CFL 35 me lembra aí o que é o CFL 35 deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais e blá 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 perfeito Marcelo nesse então se acompanha a negativa de provimento porque as razões de decidir são exatamente as mesmas sim presidente ok o próximo processo que é o 33 Sávio qual o CFL 34 deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade e aí a empresa lança a mão dessa mesma linha argumentativa razoabilidade efeito abusivo confiscatório da multa da necessidade de redução da inexistência de divergência enfim ok senhores Marcelo quer fazer alguma observação com relação a isso negando o conselheiro eu estou negando o provimento também nesse caso o CFL 68 oi? no seu caso é só o CFL 68 mas nesse a ideia a ideia da multa não foi deixar de escriturar em em títulos próprios sim mas essa aqui ela não é proporcional o lançamento ela é direta ela não é proporcional é isso Daniel pode repetir presidente essa deixar escriturar em títulos próprios ela não é proporcional ao lançamento da obrigação principal não não ela é uma multa fixa certo e também basta uma ocorrência tanto faz ele deixar de lançar em títulos próprios uma questão lá uma conta como 300 contas é uma multa em valor fixo que é reajustada de acordo com a portaria que reajusta todo ano o Marcelo faria a diferença nesse caso que o Marcelo daria provimento na outra toda né Marcelo as outras são relacionadas a informações a divergência de informações e tal não é isso? se ela não for relativa a matéria em si né que as vezes ele coloca em que campo? o problema é que ela de todo modo ela não é equivalente ao anterior só que ela é diretamente relacionada ou seja quando ele pagou lá um determinado valor para a cooperativa e não declarou aí isso isso seja uma infração agora quando ele paga lá um determinado valor para os beneficiários e a Receita entende que aquilo era salário de contribuição e ele não informou como salário de contribuição como despesa de pessoal aí ou seja como você nas obrigações principais você cancela tudo faria sentido que você nesse caso aqui você desse provimento também diferentemente do caso anterior em que é erro de informação e tal eu não preenchi o controle correto então esse é o 33 sabe o 34 né CFL 34 CFL 34 e item 34 da pauta CFL e item 34 2009 18 final gente então eu estou fazendo confusão aqui peraí esse dá as obrigações acessórias o primeiro que a gente jogou é no final 2009 9 e 3 item 32 item 32 que é o CFL 35 isso esse CFL 35 é deixar de prestar todas as informações cadastrais esse que foi em negar provimento ok esse que ficou em negar provimento tá esse foi o 32 2 até o 31 foi aquele aquele resultado anterior do mérito não é isso não acho que o 31 é uma multa também é 31 é uma multa CFL 68 o do mérito é do 27 até o 30 31 ainda a gente vai analisar lembra que eu falei pra vocês são quatro obrigações principais aí três que se identificam e um terceiro que as alegações são diferentes que é CFL 68 o 31 é o CFL 68 né isso isso ok é isso o 32 é o do erro de informação esse aqui já é o de títulos próprios que aí o Marcelo divergeria o 34 o 34 é o títulos próprios o 32 o 32 é informação o 33 é o deixar de exibir qualquer documento ok que é o CFL 38 é muito parecido né mas é senhores é dentro desses três que a gente tá desses que a gente tá tratando agora menos o 31 que é o CFL 68 que o Sábio ainda vai tratar dele ok só teve a manifestação do Marcelo relacionado ao processo 34 que é o deixar que é o títulos próprios vamos Daniel o conselheiro relator negando o provimento e nesse caso do 34 o Marcelo dando provimento porque ele exoneraria todos os valores lá relacionados ao as obrigações principais e o relator negando o provimento Daniel por favor eu acompanho o relator Rodrigo o presidente também acompanho são multas fixas aqui nesse caso né com a coerência acompanho Francisco também Douglas me acompanho Débora me acompanho eu também acompanho então ficou da seguinte forma senhores o 34 o acordo dos membros colegiados por maioria de votos negar provimento e recurso voluntário vencido o conselheiro Marcelo que deu o provimento é os itens trinta e três e trinta e dois nem o Marcelo é divergido por unanimidade de votos e negar provimento e recurso voluntário esse foi o 33 e o 32 e agora a gente tem o 31 por favor Sávio que na verdade você só aplica o reflexo da parte das cooperativas não é isso e o Marcelo daria provimento esse é outra é outra questãozinha é outra a gente precisa dar uma analisada vamos lá descumprimento aqui de obrigação acessória porquanto a empresa teria apresentado de efeitos com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias né e aí o relatório encontra-se juntado as folhas 7797 eu vou até poupá-los de fase da leitura aqui já vou seguindo contribuinte apresentou uma impugnação né a córdons foi juntado aqui as folhas 132 139 e aí a DRJ que entendeu por dar parcial procedência à impugnação a revista que é a medida provisória número 449 2008 convertida na lei 11.941 99 alterou a lei 8.212 acabou acrescentando o artigo 32A sendo que à luz do princípio da retroalidade benigna a nova lei que culmina em penalidade menos severa deveria ser aplicada ao caso pendente de julgamento nos termos do artigo 106.2 a linha C do CTN de modo que a multa restou mantida no montante de 39.660 a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de primeira instância e entendeu por apresentar recurso voluntário de folhas 142 a 146 o recurso foi apresentado dentro do prazo e preenche os demais requisitos de admissibilidade aí porque eu passo a apreciá-lo quais são os argumentos da empresa por isso que eu falei para vocês que esse tem uma peculiaridade aqui primeiro que o cálculo da multa sobre a totalidade dos segurados tal como determinou a autoridade julgadora de primeira instância é flagrantemente legal já que os artigos 32 inciso 2 e 32 a inciso 2 da lei 8.212 determinam a aplicação da multa no valor de 20 reais para cada grupo de 10 informações erradas segundo que a multa remanescente no montante de 39.660 seja recalculada com base nas informações erradas e não com base na totalidade dos segurados e aí eu já vou direto para o voto tá presidente a aplicação da multa pela entrega de GFIP com correções ou omissões nos termos do artigo 32 a inciso 1 da lei 8.212 91 eu venho fazendo aquele apanhado de que a multa aí é de natureza de obrigação acessória e blá 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 enfim seguindo essa linha de raciocínio note-se que a redação do artigo 32 da lei 8.212 é bastante clara ao prescrever que o contribuinte que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeita-se a a multa de 20 reais para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas sendo que o valor mínimo da multa será fixado em 500 reais e aí transcrevo a redação do dispositivo o que eu venho dizendo mais pelo que se verifica aquele que apresenta GFIP com dados incorretos ou omissos no que diz com os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias sujeitar-se a multa de 20 reais para cada grupo de 10 informações incorretas sendo que a multa mínima será aplicada no valor de 500 reais mas reporte dos autos verifique-se que a autoridade de julgadores de primeira instância entendeu por recalcular a multa com fundamento do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106 inciso 2 a linha C do Código Tributário Nacional uma vez que a lei número 11.941 e 2.009 alterou a lei 8.212 e acabou acrescentando penalidade menos severa no que diz respeito às correções de informações apuradas em GFIP de certo que a linha do entendimento perfilhada pela autoridade julgadora de primeira instância é de todo correta e além do mais note-se que o recalculo da multa foi realizado em plena consonância com o artigo 32 a inciso 1 da lei 8.212 91 que reafirme-se prescreve que a multa será aplicada no montante de 20 reais para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas sendo que aí a multa mínima será aplicada no valor de 500 reais e aí eu transcrevo a tabelinha que constou do próprio acórdão porque o que a empresa está dizendo aqui presidente que a multa remanescente do montante e tal deve ser recalculada com base nas informações erradas e não com base na totalidade dos segurados e não foi isso que a DRJ fez a DRJ calculou realmente com base no número de informações incorretas ali a cada 10 informações e tal e até se vocês verificarem aqui competência 1 de 2004 número de campos omissos ou incorretos 1.700 1.700 dividido por 10 170 170 vezes o valor que é 500 não vezes 20 vai dar 3.400 então ela foi fazendo todo esse cálculo em relação a todas as competências e para mim aqui a DRJ não calculou com base no número de segurados mas sim com base em cada grupo de 10 informações incorretas ou omissas por isso que eu fiz questão aqui de colocar essa tabelinha tal qual já havia disposto a própria autoridade de primeira instância e aí o que é que eu falo portanto observe-se que a penalidade foi de fato recalculada em plena consonância com o artigo 32A inciso 2 da lei 8.212 91 que determina a aplicação da multa de 20 reais para cada grupo de 10 informações erradas de acordo com essas singelas razões entendo que não assiste a razão recorrente ao sustentar que o recálculo da multa foi realizado sobre a totalidade dos segurados porque como visto a penalidade foi calculada levante-se enquanto grupo de 10 informações erradas por competência cujo resultado para cada competência foi multiplicado por 20 reais conforme bem dispõe a legislação de regência então por essas razões eu estou conhecendo o recurso e no mérito eu estou votando por negar o improvimento Presidente mas aí mesmo assim não tem o reflexo das cooperativas elas em tese não entrariam lá nas GFIP na verdade me parece que a de recorrida ela foi infeliz na hora de aplicar retroatividade benigna porque o entendimento aqui dessa corte é de que esta multa do CFL 68 ela tem a natureza de um lançamento de ofício e não comporta comparação com essa nova legislação do erro de procedimento isso e aí entraria na tal da cesta de comparativos de multa para fazer essa comparação o que vale mais essa somada a outra multa de mora com ainda os 75 da nova legislação e não simplesmente aplicar essa legislação nova como ela fez aqui mas o fato é que ela fez isso e não alterou se ela não quer dizer ela beneficiou o contribuinte não tem recurso de ofício para a gente voltar isso para uma situação que ele voltar contrariamente aí ao quer dizer dando provimento ao recurso de ofício não foi instalado o recurso de ofício então me parece que se equivoca se equivocou aqui a autoridade recorrida mas beneficiou o contribuinte não cabe a gente alterar para prejudicar mas nesse caso Marcelo como o conjunto de é apurado pela quantidade de campos errados se você entende que uma parte desses campos não está ela não estava errada por exemplo a parte das cooperativas ou mesmo pelo entendimento do Marcelo que é a parte das despesas médicas teria reflexo aqui sim porque mudaria esses campos até o sávio poderia ainda que nesse caso aqui entendesse que não cabe o argumento do contribuinte caberia determinar a aplicação ao reflexo da quantidade de alteração da quantidade de campos decorrente do provimento parcial do processo da principal mas aí sávio teria que ter uma pequena construção nesse sentido de falar assim olha essa exoneração da DRJ foi falha e não dá para alterar para não prejudicar o contribuinte nesse sentido eu caminho eu tenho que caminhar entendendo que o campo é por campo e que a DRJ fez por campo mas em alguns campos nós entendemos que estavam corretos no julgamento das obrigações principais portanto tem que ter algum reflexo aqui sim posso fazer isso presidente o Marcelo na verdade como ele dava provimento em tudo lá ele daria provimento aqui claro claro senhores alguém quer fazer mais alguma consideração Daniel como bota aí nesse caso seria procedência parcial o sábio dando provimento parcial para ser aplicado a esse lançamento os reflexos decorrentes dos lançamentos das obrigações principais dos campos errados enfim que julgaram errados que não são errados ele vai fazer reflexos e o Marcelo divergindo entendendo o que daria provimento porque ele entende que todo o principal lá cairia claro Daniel bota eu acompanho é isso Rodrigo vou acompanhar também para aplicar os reflexos aqui ok Guarita eu também acompanho o relator e o Rodrigo também Débora eu acompanho também o relator Marcelo o meu é a divergência ok o Marcelo é a divergência então esse aqui é o processo 31 não é isso ficaria com o seguinte resultado do acordo aos membros colegiado por maioria de votos ainda provimento parcial recurso voluntário para do acordo do acordo Acorda o julgamento do colegiado por maioria de votos sem dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar ao presente os reflexos do julgamento levado a termo nos processos em que se discutiu discutiram as obrigações principais vencido com o anselheiro Marcelo que deu provimento ao recurso voluntário deu provimento ao recurso, ok senhores? então a gente fica com esse caso especificamente com esse provimento parcial que é o 31 os processos anteriores 30, 29, 28 e 27 ficou da seguinte forma acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação montante seus consecutivos legais correspondente aos serviços executados por cooperados por internet de cooperativas de trabalho vencido com o conselheiro Daniel do Marcelo Milton que deu provimento e ainda para os processos Presidente, só uma questão só uma questão é que lá de obrigações acessórias no principal lá aquele que a gente que deu procedência parcial por conta da declaração de constitucionalidade do Supremo ao artigo 22.4 e tal nos demais de obrigação acessórias nós temos aqui contribuição ao INCRA contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e contribuição dos segurados e empregados então esses de obrigação acessória que tem reflexo aliás eles sejam o reflexo do principal está entendendo o meu questionamento porque o principal lá o que nós tivemos a conta patronal o juhat e a contribuição sobre os serviços de cooperados que é aquela do 22 que foi declarada inconstitucional o acessório gerou essa de incidentes sobre os cooperados isso só que nos outros processos aqui nós não temos essa contribuição sobre os serviços de cooperados nós temos cada um autônomo aos terceiros entendeu? um deles é o INCRA o outro é o FNDE e o outro é dos segurados e empregados e aí o que a empresa vem falando? opa sobre essas essas sobre a assistência médica aqui não deve incidir contribuição destinada ao INCRA ao FNDE aos segurados mas incidia também sobre as cooperativas para as cooperativas é isso que eu estou falando eu acho que nenhum desses três dizia respeito a questão lá dos do 22 entendeu? a contribuição lá do 22 então você está falando Sábio vamos voltar para o 27 27 nós tratamos cooperativas de trabalho você disse que ele era o mesmo resultado para os processos 28 29 30 não era isso? é foi basicamente isso o que é que acontece eu estou vendo aqui na minha tabelinha que naquele principal houve a questão lá da cobrança dos serviços de cooperativas certo? e aí por isso mesmo que a gente deu a procedência parcial porque o Supremo declarou inconstitucional nesses outros três aqui que são de obrigações principais não há essa contribuição sobre serviços de cooperativas mas em contrapartida a alegação que é uma só nesses três é a mesma daquele outro então nesse nesse ponto eles são iguais entendeu? mas o dispositivo é diferente aqui é não procedência porque nesse o resultado não era exatamente igual não era isso Sábio o 31 você dá provimento parcial e os demais você negaria provimento deixa eu ver qual aqui no item da pauta o que é que é pra dar provimento parcial é o 27 sim foi o primeiro que a gente analisou o que tem mais é negar porque é a questão da assistência médica concedida aos dependentes aí a assistência médica em confronto com o tributo aí um deles é o INC o outro é o FNDE e o outro é a contribuição dos segurados empregados entendeu? não tem a contribuição dos serviços de cooperativas perfeito então o 27 foi descoberado em que os acordaram os menos por dar provimento parcial perfeito acabado no 28 nesse caso já seria negar provimento exatamente e o Marcelo daria provimento é porque ele fala que não que não que essa questão da assistência médica né é concedida aos dependentes também a discussão é a questão relacionada aos as despesas médicas para dependentes isso só isso nesses três a discussão é só essa seria negar provimento ao recurso voluntário e só isso não teria exclusão de nada nada vencido naturalmente o conselheiro Marcelo Risso que por entender que aquilo era uma questão de que deveria fazer aquele cotejo dele que ele apresentou com a CLT que não incidiria a contribuição ele daria provimento para esses casos exatamente processo 28 29 e 30 negar provimento vencido o conselheiro Daniel vencido o conselheiro Marcelo é isso sabe é isso mesmo final 2009 41 final 2009 02 e final 2009 49 que é o 28 29 e 30 isso mesmo 28 29 e 30 estão acompanhando aqui o ajuste que a gente está fazendo não é isso nesse momento porque a matéria que em si é exatamente a mesma que a questão da incidência da contribuição sobre valores pagos a despesa médica para dependente mas eu tinha repetido aqui o provimento parcial entendendo que estava a questão da cooperativa estava se refletindo em todos os demais então esse é o resultado até o 30 o 31 com o CFL 68 o conselheiro relatório e nós e toda a maioria votou por negar provimento ao recurso a dar provimento perdão exatamente só para ter o reflexo lá das cooperativas e o Marcelo da mesma forma entendeu que daria provimento já os processos 32 e 33 foram negar provimento aquelas questões que não tem relação direta com o valor lançado nas obrigações principais e diferente do 34 que era o título dos prótos que o Marcelo por entender que havia uma que estava correto o contribuinte ele entende também que o contribuinte não errou na hora de escriturar e portanto ele daria provimento então o 34 ficaria a coda aos membros do colegiado por maioria de votos e negar provimento ao recurso voluntário vencido o Marcelo que deu provimento ok senhor para todos os processos ficará registrado além desses resultados que eu coloquei ficará registrada a seguinte informação fez sustentação oral o patrono do contribuinte seu Marcos André Danley Gomes OAB outro número 1230 traço A e acompanhou o julgamento pelo contribuinte o senhor Leandro Martins Pérez OAB RJ 69795 ok senhores senhores então está encerrado aqui o julgamento 34 agradecemos a participação do senhor Leandro no nosso julgamento e até a próxima senhor Leandro eu que agradeço presidente muito obrigado agradeço aos demais conselheiros também boa tarde boa tarde obrigado senhores próximo processo é o processo item 35 esse nós já julgamos é na parte da manhã 35 ao 43 temos agora uma sequência aqui de três processos relatoria do conselheiro Douglas do Instituto FAO de Educação Meio Ambiente e Arte processos 44 45 46 final de 2008 11 2008 77 e 2008 80 vamos a ele conselheiro Douglas vamos então por favor fique à vontade vamos começar pelo pela ordem da pauta mesmo 44 ok então tem um recurso voluntário na decisão da DRJ que julgou procedente do lançamento por falta de pagamento de contribuições previdenciárias e segurados incidente sobre remuneração de pessoas físicas a serviço contribuinte contribuinte atuado no período de 4 de 2004 a 12 de 2006 de acordo com o auditório fiscal os discriminativos e anexos de fundamentos legais do débito este alto de infração por contribuições destinadas à seguridade social cargo de segurados que eu já acabei de ler no livro a decisão da DRJ manteve o alto sobre os seguintes fundamentos aqui eu vou ler os trechos da imenso exame da contabilidade atribuição do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil atribuição conferida ao autorante ocupando o cargo de auditor da Receita Federal do Brasil de examinar a contabilidade da empresa decorre do dispositivo estretamente legal pelo autor de representantes legais com responsabilidade não determinação não há ainda determinação no lançamento de responsabilidade pelo crédito mas apenas a identificação por períodos mandatários da empresa e identificação dos beneficiários dos recolhimentos desde necessidade contribuição a cargo segurado dos contribuintes individuais incide sobre o respectivo salário de contribuição e não sobre seus nomes CPF e número de PIS ou endereço então a impugnação foi precedente e o crédito tributário foi mantido na intimada a decisão da DRJ apresentou recurso voluntário alegando e apertada síntese denominar de legitimidade para autuar ausência de habilitação profissional de contador do auditor da receita violação com a defesa contraditória negativa de prestação jurisdicional unidade de julgamento da DRJ necessidade de outro julgamento da DRJ que eu vou explicar mais pra frente dos corresponsáveis unidade por falta de individualização de cada recolhimento e que a contribuição teria sido cooperativa e não pessoas físicas com relação a primeira preliminar que eu li é a questão da habilitação profissional do auditor que teria que ser contador esse tema já foi objeto de suma suma a classe número 8 então eu estou negando provavelmente a este argumento a ampla defesa negativa de prestação jurisdicional em lulidade do julgamento necessidade de julgamento pelo DRJ responsável inicialmente quanto aos presentes tópicos do recurso apresentado não há que se falar em violação da defesa ou contraditória negativa de prestação jurisdicional lulidade de julgamento da DRJ ou mesmo sobre a necessidade do julgamento da DRJ tendo em vista que os argumentos levantados pela cor responsável praticamente repete parte dos argumentos apresentados em defesa e recurso e de certa forma foram tratados pela decisão recorrida aqui na verdade eu tinha que ter feito uma observação antes que ele fala em unidade porque uma das corresponsáveis lá que está nos autos apresentou uma impugnação e a decisão da DRJ também avaliou a impugnação mas repete os argumentos postos na impugnação da recorrente eu só vou fazer esse acerto aqui porque acho que é importante aí eu falo das questões de novidades artigo 59 do decreto 70 235 então no caso como mencionado na decisão recorrida não houve a determinação da corresponsabilização pelo crédito que houve a identificação dos mandatários da empresa por período e nesse sentido não há unidade alguma tanto é assim que esse assunto já foi objeto de reiterar as decisões preferidas pelo CARF súmula 88 que eu vou pausa da leitura nulidade por falta de individualização de cada recolhimento este ponto foi bem tratado pela decisão recorrida o qual concordo e me utilizo como razão de decidir aí da necessidade de indicação tal nos termos do artigo 21 a contribuição à carga dos segurados contribuintes individuais sobre o respectivo salário de contribuição e não sobre seus nomes CPFs número de PIS endereço não há portanto que se falar em individualização dos segurados beneficiários dos recolhimentos aí eles ressacham um parecer que eles mencionam aqui que trata do encontramento de segurados como empregados e não se aplicando ao lançamento em testiga ademais as planilhas de folhas 40 e 48 estão indicados um a um segurados sobre cujas remunerações cediram as contribuições lançadas e o último ponto aqui é que ele alega que a recolhente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência de contribuição aquela questão que a gente acabou de dar no caso não sabe mas a recolhente não comprova que nesses autos que pagou para a cooperativa pagou diretamente as pessoas físicas nesse auto aqui eu transcrevo um trecho aqui do relatório do autoinflação o instituto firmou um contrato com a cooperativa as atividades que não estavam incluídas no projeto aí eu falo aqui por outro lado como constou na decisão recolhida não há comprovação de que o presente lançamento é pagamento para a cooperativa sendo mencionada aí eu menciono aqui por fim as contribuições lançadas com o ministro de cheio segundo o relatório do auditor autor incidiram sobre a remuneração de contribuintes individuais a serviços votados não havendo nada nos autos que indicassem que a contratação dos mesmos se deu por meio de cooperativa então nesse sentido eu adiante do discurso conheço o recurso voluntário e nego o provimento senhores considerações conselheiros eu estou negando o provimento do recurso voluntário alguns termos aqui bastante bastante conhecidos já pelo grupo e o tema um pouco diferente aqui é a questão da cooperativa porque aparentemente o lançamento não se deu o que agora é que o lançamento não foi razão do serviço prestado do serviço por intermédio de sociedade cooperativa mas meramente pelo pagamento efetuado diretamente as pessoas a serviço da empresa Daniel como vota você relatou negando o provimento ao recurso voluntário eu acompanho Rodrigo também acompanho o presidente Marita eu também acompanho Débora acompanho Sávio acompanho Marcelo acompanho também acompanho após o mesmo colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário o processo seguinte é o 45 Douglas é a mesma coisa a questão é semelhante é semelhante então nesse daqui tem a questão da remuneração do levantamento do levantamento serviços pagos da Copiarte que aí é a cooperativa de fato então só vou resumir aqui na verdade então assim a decisão da DRJ é falou do exame da contabilidade a questão do auditor não ser contador PPLEG a questão da corresponsabilidade aqui tem a questão da aquela questão do SEBAS que estava sobre Estado e a questão da cooperativa da contribuição incidente sobre as notas fiscais sobre notas fiscais então praticamente a discussão em recurso voluntário é a mesma com o acréscimo e exclusão de alguma questão que tinha lá especificidade mas aqui tem a questão do certificado de entidade beneficente de assistência social eu estou praticamente a decisão é parecida eu só faço acréscimo da questão do certificado de entidade beneficente eu falo que tem a questão da aplicação da súmula 2 súmula CAF 2 e aí eu menciono aqui um acordo do proferidor presidente Carlos Alberto Manoel de Azeredo de Azeredo que fala trata dessa questão então é disse lá o relator análise dos autos evidencia que a atuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado eu fico eu fico com entidade beneficente isenta da conta patronal da contribuição previdenciária aí nos termos do artigo 55 sem formalizar né sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o artigo 55 parágrafo 1º da lei 822 e aí no sentido de que aí eu estou me dando para o momento a este ponto porque já a decisão do Supremo de certa forma fala que precisa e a questão da cooperativa nesse caso aqui teve a contratação de operativa de trabalho que é a questão do que foi reconhecido pelo Supremo então aí eu especifico aqui até o alto foi lavrado segmentado então de antisposto com isso do recurso voluntário do imparcial provimento para escolher o presidente de inflação os valores cobrados do lançamento nd3 constante no discriminativo sintético do débito constante as folhas 36 a 44 só um minutinho senhor se dando uma guardinha aqui nesse caso Douglas o lançamento foi porque ela não fez o tal requerimento nos 30 dias não é isso isso perfeito senhores alguma consideração basicamente aqui o provimento é parcial para excluir dos lançamentos aquele incidente sobre os pagamentos efetuados por intermédio de entidades cooperativas de sociedades cooperativas não é isso como bota Daniel eu não entendi você gastou os 30 dias você disse no período dos 30 dias de 30 dias eu falei 30 dias foi você falou alguma coisa feito aquele requerimento que ela tem que fazer formalizar um requerimento junto à receita foi exatamente do processo que o Douglas cita uma parte do meu voto é que a contribuinte deveria fazer um requerimento formalizar esse requerimento no INSS e não fez e aí ela está pleiteando olha reconhece aí a minha imunidade a despeito de eu não ter feito esse pedido naquela ocasião eu falei olha isso aí por mais que a questão esteja sendo discutida é uma questão de algum tipo de controle e que ainda assim isso é tudo para fazer um link daquilo que já tinha sido decidido e ainda não definitivamente nessa sobreestado que está submetido ainda a um dado de declaração do Tribunal Federal Daniel como vota acompanho Rodrigo também acompanho presidente Varita eu também acompanho Débora acompanho Fávio acompanho Marcelo acompanho ok senhores eu também acompanho então vamos ver aqui de acordo com os membros do colegiado por unanimidade de voto sem dar prove a parcela que eu sou notário para escrever a autuação montante seus consecutivos legais correspondente aos serviços executados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho ok Douglas ok o 46 como ficaria 46 é descumprimento de obrigação acessória só um minuto aqui não apresentou livros diário razão bem como informações do meio digital sobre estados através do termo de intimação e a tua conclusão nesse caso nesse caso eu estou negando o provimento estou negando o provimento é aquela questão de porque não entregou não declarou não pagou e no fim não prestou as informações estou negando o provimento senhores considerações nada então Daniel como vota o conselheiro negando o provimento voluntário neste lançamento de cumprimento de obrigação acessória por não apresentação de acompanha Daniel acompanha Rodrigo acompanha também também acompanha 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 Marcelo acompanha eu também acompanha após os meus colegiados por unanimidade e votos em negar provimento ao recurso voluntário processo seguinte é da Mesã Indústria e Comércio Limitado os senhores querem seguir são 16 horas querem dar um intervalinho podemos intervalo intervalo pequeno intervalinho então de 10 minutinhos vamos pedir então por favor a a nossa colaboradora senhora patrícia por favor vai encerrar a gravação por um momento a gravação Obrigado.